Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Todo mundo tá ouvindo essa canção Que fala de amor de alma e coração O sol brilhou no céu e eu vou te encontrar Andando pela praia na beira do mar Pra ver o sol se pôr eu vou te convidar Energia positiva eu tenho pra te dar A minha alegria é ver você sorrir A vida é uma festa bem se divertir Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz, o resto a gente corre atrás Respeitando a natureza Eu vou pedir pro céu pra proteger Os nossos sonhos de todo o planeta Tá todo mundo ouvindo o que eu desejo Pra você saúde e paz O resto a gente guarda atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Rocka, rocka, rocka Todo mundo tá ouvindo essa canção Que fala de amor, de alma e coração No sobrinho do céu eu vou te encontrar Andando pela praia na beira do mar Pra ver o sol se for eu vou te convidar Energia positiva eu tenho pra te dar A minha alegria é ver você sorrir A vida é uma festa positiva e de saúde e paz O resto a gente guarda atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Oi, 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 oi Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde e paz O resto a gente guarda atrás Respeitando a natureza Respeitando a natureza Eu vou pedir pro céu pra proteger Os nossos sonhos de todo o planeta Tá todo mundo ouvindo o que eu desejo Pra você, saúde, paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde, paz O resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Saúde, paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde, paz O resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Saúde, paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos pra você Saúde, paz O resto a gente corre atrás Oi, 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 oi Saúde, paz O resto a gente corre atrás Só pensamentos positivos Saúde, paz O resto a gente corre atrás E aí